Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Se você não é inscrito, eu peço que se inscreva e deixe seu like, seu comentário. Hoje nós estamos aqui na Comunidade das Nações, na Igreja do Pastor JB. Hoje é Conferência Global. Já está tudo pronto aqui, daqui a pouco a gente já está começando a fazer mais uma mix aqui na console, que é a minha preferida, a estrada M32R. Enquanto isso, na sala de justiça. Está aqui, ó, lenhador, a barba do rapaz. Daí eles se entendem, cara, os caras de barba. Pensando sobre balme. Então está bom. Brasília, mais um evento do Belandinho, congresso bacana, show de bola. Curte aí o canal do Crisanto de novo. Levanta a porta das nossas cabeças. Levanta a porta das abelhas. Levanta a porta das abelhas. Levanta a porta das abelhas. Transcrição e Legendas Pedro Negri